Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais um vídeo. Esse é um vídeo diferente, novo, e que eu estou muito empolgado pra fazer e trazer pra vocês aí, beleza? Tô morrendo de sono, velho. Tô cansado e com sono aqui. Realmente confesso isso, tá? Tô só com os olhos, eu já tô assim já, ó. Acabei de ver o filme do Liga da Justiça, Snyder Cut, do Zack Snyder. Vamos já deixar bem especificado aqui, bem claro pra vocês que estão me assistindo, estão chegando no canal agora, não conhece. Primeiramente, sejam bem-vindos. Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sino, marcar e receber todo o conteúdo. É muito importante, tá bom? Lembrando também que eu estou fazendo lives agora exclusivamente na Twitch, tá? Então assim, segue lá. E belezura, vamos lá direto pro assunto. Como eu falei, acabei de ver o filme. Tô com sono aqui, mas eu vou gravar. Cara, o filme é muito longo, tá? Então os frufruzinhos que vão dizer, ah, Mito, que filme ruim, meu. Porque o filme é muito longo. Ah, então não assiste Senhor dos Anéis, Hobbit, a porra toda, tá bom? Eu já tô acostumado, né? Pode ser que o cara não tá acostumado, mas cara, vou dizer pra ti, mano. Esse filme tem a duração necessária pra ele, tá? Ele tem a duração que ele merece, tá bom? Então se tu é fã de super-herói, Liga da Justiça, tu vai ter que ser obrigado a ver, tá bom? Bom, quando eu terminei de ver o filme agora aqui, eu fui obrigado, mas obrigado a rever o filme inteiro, assim, passando pra frente, né? As partes do de 2017, que foi o original lá que cagaram, né? Eu já tinha achado legal aquele filme lá, bom, né? Tinha achado bom aquele filme do Liga da Justiça. Mas, coitado de nós, né? Que se contentamos com aquilo achando que era aquilo, tá? Fomos tapeados de uma forma inimaginável. Não, eu tô falando sério, meu. Eu tô falando sério. Me desculpem aí, eu não queria citar, mas eu sou obrigado a citar. Omelete, Omelete. Que review merda que vocês fizeram do Liga da Justiça do Snyder Cut, mano? Que review merda, mas que review merda que vocês fizeram. A review de vocês é só pros abobado do Twitter, realmente, né? O povo militante do Twitter. É só pra aqueles bundão de lá. É só isso mesmo. Lá que lá pra eles tá tudo ruim. Todo mundo é um merda e tá tudo ruim e todo mundo é um merda, tá? Agora, cara, é impressionante. É impressionante. Ah, e outra coisa, né? Se a Omelete é crítico de cinema, eu também sou, então. Se for dar em consideração aí. Eu não manjo nada, né? Só pra vocês terem uma medida aí. Então, assim, cara. Eu fiquei desacreditado de ver como os caras tiraram cenas que fariam muito sentido, que ajudariam o filme a ser épico. Eu não entendo. Cara, eu vou tentar não dar spoiler, mas, ah, cara, é impossível, mano. Não tem como eu não dar spoiler aqui, velho. Aqui não tem como, é... Não tem como, não tem como. Então, se contenta aí, tá? Não vai tirar a experiência de vocês. Não vai tirar a experiência. Porque eu não vou detalhar a ordem de nada aqui, tá? O filme é separado por capítulos. Tipo, o filme é todo organizado, cara. O filme tem todo um contexto, assim, organizado, entendeu? Tipo, tu tem noção do que tá acontecendo. É porque realmente aquela história não daria pra resumir. Não tinha como. Precisava fazer aquilo dali, tá? Então, cenas do Flash, cenas do Aquaman, do Cyborg, tá? Aquaman, Cyborg e Flash, acho que é uma que mais tem cenas que a gente nunca viu, tá? Mas não, ah, que merda, só desses dois. Não, tem muita cena, mano. Mas é muita cena mesmo, tá? Além das cenas que tem no filme de 2017, foi regravada, ou a que tem é picotada. Mano, no início, cara, o início do filme já tem uma guerra, basicamente. Não é bem no início, mas... Quando é contado sobre a guerra, cara, os caras cortaram uma guerra inteira, do Darkseid, com a Terra. Isso há milhões de anos atrás aí, entendeu? Na Terra. Cara, Zeus, Ares, os antigos deuses, tudo... Tipo assim, eu nunca imaginei que esses personagens apareceriam, tá? Mas eles apareceram. Eles estavam ali, e os caras tiraram. Os Lanterna Verde, né? Kriptonianos. Pensa assim, um campo de batalha gigante, onde o povo de Atlantis, o povo das Amazonas, os guerreiros humanos, os deuses, os Lanterna. Mano, mas todo mundo contra o Darkseid, que vem pra Terra, tipo uma cena muito pica mesmo. Uma cena que não deveria, não deveriam ter tirado. Parece aquela cena do Thanos, na guerra, lá com... Eu não entendo por que que os caras fizeram isso. Tá? Então, assim, cara, só um pequeno detalhe que eu tenho que falar. Cara, Ares dá uma machadada no pescoço do Darkseid. Quase mata ele. Você precisa ter uma ideia. A força do cara. Ele dá uma machadada tão bem dada, que ele tem que... Tem que capar a mula. Muito bom! Cenas da Mulher Maravilha. Aquela lá no banco. Não chega a ser um banco. É que tem um mafioso lá que bota uma bomba lá e quer explodir todo mundo. Lá no início, lá. Mano, eu não consigo acreditar que os caras cortaram cenas de ação dentro da cena de ação. Aham. Aquela cena dela repelindo as balas lá de todo mundo. Mano, é outra coisa. Mano, quando ela bate as duas mãos, assim, e, tipo, mata o cara, no filme de 2017 não mostra. Mas lá mostra. Tipo, mostra e mostra a mais. Tipo, cenas completas. Abre um buracão na parede, assim. Tipo, mano, muita coisa. O cara morre, literalmente. Ela mata o cara. O cara vira pó. Tipo, quiseram deixar o filme family friendly, quiseram deixar o filme em sessão da tarde. E isso destruiu com o filme. Porque o filme precisa daquilo dali. Entendeu? Aqueles sorrisinhos, aquelas coisas, aquelas falas merda que os caras colocaram em 2017. Não tem. Fique tranquilo, não tem. Aquelas cenas de, ai, Superman correndo com o Flash. Aquelas paradinhas. Não tem nada disso, tá? Essas cenas porcaria. Não tem. Então, não é o mesmo filme. E colocaram cenas regravadas mesmo, entendeu? Que os caras colocaram naquela merda de 2017 lá. Então, assim, cara. O filme tem o... Tipo, assim, o lobo... O lobo... Eu não preciso nem falar, né, velho? O lobo... Coitado do cara que... Do animador de 2017. Aquele ali, meu. Eu não sei nem se é o cara que animou assim ou se pediram pra ser assim. Todas as cenas de luta que tem no de 2017 e que tem naquele dali... Se tu botar lado a lado, parece Play 2 versus Playstation 5. Eu tô falando sério. Não, eu tô falando sério pra vocês. Parece. O lobo falando, a voz dele, as falas dele, ele conversando com o Darkseid. Um outro lá que eu não sei o nome. Que eu não manjo sempre muito, assim, né, do universo da DC nem da Marvel. Mas, eu sou fã. Viu os quadrinhos, os desenhos e tudo. Só que, assim, não sei bem os nomes, né. Mas, cara, ele conversando, ele dando... Teve toda uma trama por trás ali com ele conversando. A história, tudo. Ele vindo pra Terra. Cara, muita coisa que os caras tiraram. Muita coisa que ia agregar valor no filme. Então, assim, ó, é inacreditável como eles destruíram o filme. E, mano, eu tô falando sério pra vocês. Não tô forçando a barra, não. Tá? Não sou fã-boy de DC nem fã-boy de Marvel. Eu simplesmente curto muito super-herói. Cara, isso aí me deixou, assim, ó... Gratificado, digamos assim. Sei lá se existe essa palavra. Mas as cenas... Cenas de todos eles juntos, tá ligado? De... O Aquaman, mais Mulher Maravilha, mais Superman e mais Flash. Tipo, assim, cara, combos deles todos ali. Mano, coisa que não tem, mano. Eu fiquei assim, ó... Caralho, cara. Olha essas cenas. E os caras tiraram as melhores cenas. Tá? Tiraram as melhores cenas. E... E eu quero muito, aí, que os próximos filmes da Liga sejam com o Zack Snyder. Sejam o Snyder Cut, né. Mas que seja dos filmes dele. Quero que ele dirija isso. Quero que ele faça o mesmo ali, tá? Mano, outra coisa. Aparece muita gente, muito super-herói, tá? Muito. Que daria um pontapé pra Liga da Justiça 2. Eu não entendo, cara, o que esses caras tem na cabeça, mano. De ficar o tempo todo. Muda ator. Muda isso. Reboot. Refaz. Eles querem ficar sempre na mesma missa. Fazendo Superman, Superman, Superman. Batman, Batman, Batman. Eles não querem fazer que nem a Marvel lá. Pegou, fez um filme pra cada um. Unificou tudo, fez uma guerra, fez um troço foda e lançou. Mas tava ali, no Liga da Justiça, tá pronto. Tá pronto, velho. O Caçador de Marte. Vários outros personagens ali, mano, que tem no filme. Foi gravado. Tem o ator. Tá tudo pronto. É só fazer. Faz um filme solo pra cada um agora. Depois faz o Liga da Justiça 2. Unifica tudo. Faz uma coisa top, mano. E eu acho que vai acontecer. Tá? Acho que vai acontecer. A recepção de críticos de verdade adoraram o filme. Tá? Não bundões aí, arrogantes, que só falam porcaria 24 horas por dia. Que pra eles, todos os filmes são ruins. Tá bom? Então, recomendação do Mito Golkin aqui. Assiste tranquilo. Que tu vai curtir pra caramba. Pra caramba.